Olá pessoal, bom dia. Eu venho relatar para vocês mais um desdobramento, desdobramento de número 7, seguindo a sequência dos relatos. Esse desdobramento aconteceu essa noite, nessa madrugada. Então eu já vim cedo aqui gravar esse vídeo já para poder transmitir o máximo do que eu recordo desse desdobramento. Bom, eu me encontrei em espírito desdobrado, sempre bom também a gente recapitular que o desdobramento é quando o espírito se desdobra, ou seja, sai do corpo físico e vai para o plano astral, o plano espiritual. E ali ele pode ir para diversos lugares de acordo com a sua vibração, pode prestar serviços, pode encontrar familiares, espíritos amigos e desde ir até para outros planetas, fazer visitações, tudo dependendo da vibração, do grau de adiantamento do espírito e da missão no qual ele se encontra também encarnado. Bom, nesse desdobramento aconteceu o seguinte, eu me encontrei desdobrado e avistei um local, eu tinha essa visão de quem observa de cima. Então eu via aquele local lá embaixo assim como se fosse um vale. O que me chamou a atenção é que nesse vale, nesse local, só haviam mulheres, apenas espíritos de mulheres e espíritos de muitas crianças também, junto com essas mulheres. Eu até no momento que eu observava de cima esse local e quando eu via aquelas crianças crianças correndo, eu até procurei fixar o olhar para ver também se os espíritos daquelas crianças eram também só de meninas. Mas não, haviam meninos também. Apenas os adultos eram todos mulheres. Foi então que eu desci até aquele local. Eu não tinha a consciência em si de que eu estava ali e que eu estava dormindo, eu não estava com essa consciência. Mas quando eu adentrei naquele local, veio uma mulher que parecia ser a responsável lá do local. E ela começou a conversar comigo e começou a me mostrar aquele local, a localidade. Nisso eu lembro que nós fomos até uma... havia uma menina sentada num banco e ela comia uma espécie de salgado ali, um pacote assim, como se fosse um salgadinho desses de mercado. Mas não era. Era algo semelhante. E ela comia ali e eu olhei para ela. Aquela criança me olhou assim com um ar de riso, sabe? e eu perguntei para ela onde está a mamãe. E ela não me disse nada. E eu olhei para a mulher que estava comigo, a mulher olhou para ela e também fez um ar assim de quem sabia de algo que eu não sabia. Bom, eu comecei a olhar para aquele local, para aquelas pessoas e comecei a sentir que havia alguma coisa estranha ali. A primeira coisa que eu achei estranha era o cenário. Era algo... parecia alguma coisa artificial. A paisagem no horizonte parecia algo muito artificial. O céu assim... havia uma claridade, mas não era do sol. Era uma cor... a paisagem tinha uma cor alaranjada no horizonte. Mesmo assim eu continuei andando com aquela mulher naquele local. E ela começou a me mostrar alguns lugares que eu vim ali. Eu lembro de um momento que ela disse nós temos escolas também. Aí eu olhei ao fundo e havia umas árvores e por trás daquelas árvores havia uma espécie de uma casa que parecia ser realmente uma escola. Só que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha. E não sei porquê, naquele momento o meu espírito ali se concentrou. E eu lembro até de fazer algo algo meio que parece um pouco estranho para mim. Mas eu agachei e comecei... fiz assim com as mãos, né? Para um lado e para o outro. E comecei a sentir a vibração do local. E a mulher ficou me olhando, algumas pessoas ficaram me olhando. Quando eu fiz isso, a minha consciência despertou e eu percebi que eu estava em espírito ali. E aí eu olhei para a mulher e disse assim, você é um espírito. E ela ficou brava de eu ter conseguido perceber isso. E aí ela me olhou com uma cara muito brava e disse assim, você também vai ser um espírito. E quando eu despertei naquele local ali, aí tudo começou a mudar assim, sabe? E eu comecei a perceber que haviam outros encarnados ali também, que estavam desdobrados e também estavam naquele local. Mas como a minha consciência despertou, eu consegui identificar quem era encarnado e quem não era. É uma coisa muito interessante. Então eu comecei a despertar as pessoas que estavam encarnadas e tinham sido levadas ali para aquele local. E eu lembro de chegar numa mulher e tinha um outro espírito também, uma espécie de guia dela ali. E eu cheguei naquela mulher e disse assim para ela, olha para ela, ela é um espírito. E quando eu disse isso, ela também despertou e foi como se o perispírito dela tomasse conta do espírito e ela fosse se semi-materializando. Ela ficou diferente da outra mulher que estava com ela, que seria no caso um espírito desencarnado. E ela na condição de encarnada e ali também desdobrada, foi tomada por uma espécie de matéria. Não que fosse a matéria física, mas uma espécie semi-material como é o perispírito. E aí assim eu comecei a despertar algumas pessoas. Foi quando eu comecei a voltar para o corpo e aí despertei. E relembrando tudo nitidamente. Aí eu ainda na cama comecei a tentar raciocinar o porquê deu ter sido levado para aquele local. Aí a primeira coisa que eu pensei, analisando pela vibração do local, não era, não posso dizer que seria um local ruim. Mas também não era um local também dos mais elevados. Digamos que fosse algo intermediário. Mas o que eu consegui talvez interpretar do que estaria acontecendo ali, eu acredito que aqueles espíritos, eles estavam atraindo para aquele vale algumas pessoas encarnadas, né? Que estavam desdobradas, justamente para absorver o ectoplasma. Que só os espíritos encarnados conseguem emanar no plano espiritual. Então eu acredito que ali por ser um local ainda intermediário, porque a gente não via ali espíritos sofredores. Eram espíritos intermediários, talvez ignorantes em algumas coisas, mas eles sabiam que atraindo encarnados que estavam desdobrados, eles podiam sugar algumas energias desses encarnados. Então por isso havia muitas almas encarnados ali, desdobradas, numa espécie de sonambulismo. Então eu consegui despertar lá naquele local, consegui despertar também algumas pessoas, né? Avisando para elas que elas estavam dormindo, estavam desdobradas ali. Então eu acho que no momento que eu consegui despertar algumas, elas automaticamente voltaram para o corpo físico. Mas aqueles espíritos e aquela mulher que estava, entre aspas, me guiando ali, ela ficou muito brava quando ela percebeu que eu despertei. E eu achei interessante aquilo que eu fiz, porque o meu espírito fez, eu não teria essa consciência de fazer aquilo. Mas eu comecei a sentir a vibração do local, porque eu sentia que algo tinha de errado ali. Porque aquela paisagem era algo artificial, era algo incomum, eu consegui perceber isso no desdobramento. Então, esse é o relato pessoal que aconteceu nessa noite aí. Espero aí estar trazendo mais relatos de desdobramento, né? Que é algo muito vívido aí na minha vida, que é algo que eu tenho aí desde criança. E eu sempre consigo lembrar nitidamente dos meus desdobramentos. E sempre que eu puder vou estar relatando para vocês aqui. Então, valeu pessoal, um bom domingo a todos, um axé e até mais.